A gente viajar com as pessoas que estão assistindo a todos os seus pais. Fica para que o pai não se faça fazer o seu filho com o pai. A gente vê que o pai não se faça. A gente vê que o pai não está fazendo o seu filho com as pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho. Bom dia. O que você está precisando? Vamos lá. Vou te ajudar. É um boiado. Ah, vou ir. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Tô, tô. Tô, tô. O que é? O que é? Não. 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 O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso. o senhor vai ficar feliz é o senhor é babarim o senhor o senhor o senhor Onde está a luta? 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 Ile eu vou fazer as esmerascese Você acha que não me chamam que você , eu vou passar a luta? Eu vou passar a luta 지역 Vamos lá. dois anos aqui 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 e aí não 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL